Ele diz, pois assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros, nem todos têm a mesma função, ele dá o exemplo do nosso corpo. Eu tenho esta mão que faz uma coisa, eu tenho um pé que faz outra coisa. Eu não ando por aí com as minhas mãos, nem tento usar os meus pés para pegar as coisas. E sabe, às vezes, só de pensar nisso, no quão tolo isto seria? Isto nos ajuda a entender o quão tolo é para nós tentar fazer o que Deus doutou uma outra pessoa para fazer. Você não tem que se sentir inferior a uma outra pessoa só porque você não consegue fazer o que ela faz. Não, você não deve ter ciúmes dela porque ela consegue fazer algo que você não consegue. Qualquer dom que Deus deu aos outros, Ele lhes deu para você apreciá-los. Eu sempre digo às pessoas, Deus me deu o dom de ensinar, e sim, eu gosto de ensinar, mas para mim é trabalho, é um trabalho. Você pode sentar nas reuniões ou sentar e assistir a um programa de TV e você pode desfrutar do dom que eu tenho. Deus colocou esse dom em mim para você e colocou dons em você que são para mim. Então, por favor, não tenha ciúmes uns dos outros. Isto é muita imaturidade espiritual e Deus não quer que invejemos uns aos outros ou tenhamos ciúmes uns dos outros. E aí E aí O que é isso?